Eu reconheço que o amor é uma beleza Que a natureza colocou dentro de nós Por isso amo com carinho meus encantos Não compreendo porque vivo aqui tão só Eu que te amo e queria para sempre Viver contigo meu amor idolatrado Porém a sorte já passou a minha frente Por outro homem, por você eu fui trocado Meu coração entrou em prantos, então choro Pedindo adeus para me dar forças reais Os teus carinhos, teu amor de tanto imploro Viver sem eles não conseguirei jamais Hoje distante com o coração aguado Sempre pensando em você estou a viver Os teus carinhos e teus beijos foram falsos Peço adeus para me ajudar a te esquecer Meu coração entrou em prantos, então choro Pedindo adeus para me ajudar a te esquecer Pedindo adeus para me dar forças reais Peço adeus para me ajudar a te esquecer Eu vou te esquecer Eu vou te esquecer A me ajudar a te esquecer A me ajudar a te esquecer Eu quero te esquecer